Num jogo realmente disputado e emocionante, as equipes sub-15 de Nanook e de Montanha precisavam ganhar o jogo para não correr o risco de ficar fora da próxima fase da Copa Gazetinha. Num primeiro tempo muito tenso, a equipe nanookense teve a posse de bola por mais tempo e acabou marcando seu primeiro gol. Apesar da superioridade, o placar do primeiro tempo foi mesmo sub-15 de Nanook 1, sub-15 de Montanha 0. No segundo tempo, o time nanookense mostrou-se muito superior à equipe de Montanha e o segundo gol não demorou a sair. Numa jogada sensacional de Paulinho pela ponta esquerda, a bola sobrou para o camisa 11, José Rodrigo, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da meta do goleiro Christian do Montanha, fazendo Nanook 2 a 0. A equipe nanookense quase voltou a marcar aos 20 minutos do segundo tempo. Christian voltou a defender. Inconformados com uma marcação do árbitro, os jogadores do Montanha ameaçaram se retirar de campo, mas mudaram de ideia e depois de vários minutos de paralisação para atendimento ao goleiro. Mas o jogo terminou por aqui. Final sub-15 de Nanook 2, sub-15 de Montanha 0. O goleiro, na regra tem no futebol, que o goleiro é antitocado na área. E depois que aconteceu o fato de tudo estar gravado, eu cheguei para o juiz e perguntei, professor, você sabe que o goleiro é antitocável na área? Ele me respondeu que não sabia disso, que na regra não tinha nada disso. E desde que eu sei para o futebol, isso está assim, onde estão as regras do futebol. Apesar da derrota, a equipe de Montanha ainda tem plena possibilidade de passar para a próxima fase? Tem, a gente vai ter um jogo lá no Nanook, ou lá no Pedro Canário, lá dentro da carra deles, a gente tem que ganhar para passar. Se a gente ganhar, a gente passa a nós e...